Bom pessoal, eu estou fazendo aqui a mangueira, eu vou falar pra vocês, viu? Não vou tendo tempo de parar pra fazer vídeo, de tanto que eu vendo sorvetinho aqui, tanto que eu vendo geladinho. Bom, graças a Deus, o tempo está meio nublado, o tempo não está tão quente, não está tão calor, está gostoso pra vender. Só que no caso aqui eu dependo do sol, dependo do sol pra carregar essa placa solar, pra carregar bateria, né, no caso. Por enquanto ainda tem bateria, mas daqui a pouco vai acabar. Mas enfim, também o sorvetinho aqui, ó, o geladinho, já acabou quase tudo, ó. Vou mostrar pra vocês verem, ó, aqui, ó, ó, tá vendo? Tem pouquinho geladinho, eu saí com o carrinho lotado, certo? E já vou distribuindo também o Santinho, pedindo voto pro povo, conversando com o povo, né? É, e é isso aí, gente. Já, já eu vou terminar de fazer aqui a mangueira toda aqui, vou pra casa, porque eu tô vendo que o sorvetinho também, o geladinho já tá acabando, né? E vou fazer umas três, quatro ruas pra baixo aqui ainda. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô aqui, ó. Só sei que dá canseira, viu? Ó, tem um monte de criançada lá atrás, lá eu já deixei lá um monte de geladinho, lá vendi pra eles lá. Aqui é o PSF ali, ó, e pelo jeito tá querendo cair uma chuva, ó, tá querendo chuviscar. E eu posso observar que aqui não tem lugar nenhum pra mim se esconder, eu vou ter que correr daqui, hein? Meu Deus do céu, não posso molhar meu equipamento, não. Deixa eu ver se eu acho um comércio lá pra baixo, lá, ó. Porque se cair um pé d'água muito forte aqui, eu vou molhar o meu megafone. Aí eu não posso molhar o megafone, caixa de som, os trens, tudo eletrônico meu, entendeu? Ó, eu já... E aí, irmão? Boa tarde. Eu não vou nem oferecer aqui, já pra mim não ficar parado, porque pode cair água a qualquer hora, né? E daí a boca não vai ficar boa, eu não quero molhar meus equipamentos. Caixinha de som lá embaixo não pode molhar de jeito nenhum, né? Opa! Vocês tão vendo, ó, eu nem ofereço, o pessoal já me chama. Só de eu passar em silêncio, o pessoal já me chama, graças a Deus, né? Ou seja, é venda que tá saindo. Glória a Deus! Eu preciso de ver se eu consigo encontrar um lugarzinho de cobertura pra mim se esconder. Né? Vou fazer mais uma vendinha aqui pro pessoal aqui. Eu desliguei o meu som porque tem uma caminhoneta ali embaixo com som. Aí vai virar aquela bagunça, poluição sonora, né? É isso aí, tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. Até mais! Fica todo mundo com Deus.